Assaltantes geraram pânico, um verdadeiro pânico, na verdade, aqui em Paranaguá durante um roubo a um mercado da cidade. O Michel Moreira também acompanhou esse caso aí hoje pra gente. Uma situação recorrente vem assustando os moradores da Vila Marinho, aqui na cidade de Paranaguá. Um supermercado da região, bem próximo aqui à rotatória da ligação para a BR-277, vem sendo alvo de diversos assaltos nas últimas semanas. Durante o começo da noite dessa quarta-feira, mais uma vez, criminosos que estavam portando arma branca, facas, acessaram esse supermercado, fizeram os funcionários reféns e levaram diversas mercadorias. O assalto aconteceu por volta das 19 horas desta quarta-feira. De acordo com um boletim de ocorrência confeccionado pela polícia militar, duas mulheres estavam trabalhando no estabelecimento comercial, quando os criminosos anunciaram o assalto. Essa mesma turma, essa mesma turminha, é o segundo assalto que eles estão fazendo. A semana passada eles estevem aqui e ontem eles estiveram de novo, fora os outros assaltos. Aqui eu já perdi cinco celulares, sempre incomodando aonde que a gente tem a parceria, é sobre os aplicativos, e hoje eu tomei uma decisão de não ter mais esse celular. Os assaltantes agiram com bastante violência, ameaçando a todo momento utilizando facas. Sempre pressionando, sempre pressionando o psicológico, sempre pressionando, sempre ameaçando, né? Sempre ameaçando. Quando é com arma de fogo, é sempre a arma apontada na cara da gente, e quando é com faco, o cara dizendo, se conversar, você vai te decolar. Quer dizer, vou cortar o pescoço. Sempre assim. Com os recentes assaltos, a insegurança voltou a tomar conta da região, principalmente pelo local ficar perto de diversos bairros e também da BR, o que facilita a fuga dos criminosos. Sinto, e muito, e muito. Você, quando cai na mão dos indivíduos que vêm fazer o assalto, você fica totalmente inipotente. Você se sente zero à esquerda. Você se sente sem nenhum tipo de força, sem nenhum tipo de recurso. Tadinho do senhor José Roberto, né? A gente se solidariza com o senhor, viu? E com quem mais aí tenha passado por essa situação. A gente espera que agora, com essa operação que teve o lançamento, né? Agora à tarde, aqui da Polícia Militar, como mostramos agora há pouco, esses casos diminuam.